A análise de Iná confirma que, de fato, foi o Prigojin que morreu. Lembrando, pessoal, que o Putin obrigou os combatentes do Grupo Wagner a assinar um termo de lealdade em relação à Rússia. Por que será, hein? Notícias importantes também relacionadas ao Niger. Que, além da expulsão do diplomata francês, também expulsa da Alemanha, da Nigéria, Estados Unidos e Costa do Marfim, lembrando que o prazo está se esgotando, e esses embaixadores anunciaram que não vão deixar o país. A CEDAW aparentemente já mobilizou 12 mil tropas, pelo menos, para fazer uma intervenção. Parece cada vez mais próximo. Notícias importantes também relacionadas à China, que testa sua arma mais poderosa já feita, o canhão de Gauss, e, possivelmente, até o ano que vem, uma área que tende a ser quatro vezes mais poderosa do que essa. A China crescendo no aspecto militar. A Bloomberg, pessoal, garante que os Estados Unidos estão cada vez mais reticentes em continuar ajudando os ucranianos, devido aos péssimos resultados, ou aos lentos resultados, nessa contra-ofensiva, e o Lula, pessoal, finaliza a sua volta ao mundo, aliás, da sua volta à África, passando pela Angola, passando também pela África do Sul, cúpula dos BRICS, e agora finalizando em São Tomé e Príncipe, e dando uma série de declarações importantes, garantindo, por exemplo, que, nesse momento, o G7 é inferior aos BRICS, vamos entender exatamente o porquê. Garantiu também, pessoal, que o Brasil vai sediar e vai liderar esse momento de reforma do Conselho de Segurança da ONU, e fala que os franceses são muito difíceis de negociar porque eles querem tudo, mas não querem ceder nada. Inclusive, fez uma pequena proposta ali para fechar o acordo Mercosul-União-Européia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, peço para vocês, hein? Vota lá no prêmio IBESTE, influenciador pessoal da Educação 2023. Eu conto muito com o seu voto, conto muito com a sua parceria para conseguir esse lugar mais alto no pódio. Tamo junto? Pô, pessoal, volta em mim lá, hein? Se você gosta de mim, ó, volta em mim, tá bom? E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, muito baratinho, cupom INTENSIVO10, mais 10% de desconto no preço que já está descontado, que é extremamente barato. Tamo junto, pessoal? Confere lá que você não vai se arrepender, tá bom? Então, bora lá para o vídeo, ó. Seguinte. A gente teve, pessoal, uma confirmação por parte da Rússia que foram feitas análises de material genético que confirmaram que, de fato, é o Prigodin. Isso vai acabar com as especulações? Não, porque muita gente, né, inclusive da comunidade internacional, considera que talvez foi o Putin ou o Grupo Wagner em conjunto com a Rússia que fez esse atentado ou esse falso atentado, esse suposto atentado, ou porque não gostava do Prigodin, né, então, de fato, aí ele morreu, ou porque quer que o Prigodin, ele atue às escondidas no continente africano, em outras posições, mas não necessariamente, né, com ele sendo um cara vivo, entre aspas, continuando vivo, claro, né, mas para a imagem internacional, como alguém invisível, poderia ser importante estrategicamente. Mas, enfim, né, é mais uma das provas que o Prigodin, ele, de fato, morreu. Tendo isso confirmado, pessoal, também confirmando, tá, que os outros 10 passageiros que morreram também tinham vários combatentes do Grupo Wagner e até o número 2, o Dmitry Utkin, também estava, tá, nessas posições, além de tudo, a Rússia confirmou que o Grupo Wagner, essas duas lideranças, né, Utkin e o Prigodin, eles tinham participado de uma reunião com a cúpula do Ministério da Defesa da Rússia, ou seja, mostrando que ainda tinham supostas relações, né, entre o Grupo Wagner, Prigodin e o Putin e que só depois eles tiveram ali o acidente. Com isso, pessoal, vai lembrar, tá, o Peskov, que é o porta-voz do Putin, ele garante que é uma grande mentira criada pelo Ocidente, inclusive, para colocar a Rússia como um estado mau, etc, que o Prigodin, o atentado foi em relação à Rússia. Mas, assim, galera, esse é um ponto importante também, né, a Rússia falou que vai investigar, vai saber exatamente o que está acontecendo, mas eu não percebo aquela volúpia, aquela vontade tão grande da Rússia em descobrir a verdade, ou porque eles sabem de alguma coisa, enfim, né, estou aqui especulando com vocês, tá bom? Só que, assim, é claro, pessoal, que a gente até fez vídeo sobre isso, né, não o anterior, mas antes, se existia a chance do Grupo Wagner, pessoal, pegar em armas, insatisfeito com a morte do Prigodin, com a especulação que foram os russos, partir para cima do Putin. Eu falei, tá, hoje o Grupo Wagner, ele é muito menor do que já foi no seu passado, já chegou a ter quase 75 mil combatentes. Hoje, pessoal, a gente tem mais ou menos uns 25 mil, sendo que eles estão espalhados, parte na Rússia, sob tutela do Ministério da Defesa, grande parte em Belarus, né, mais ou menos de 6 a 8 mil, grande parte espalhado pelos, pelos, pela África, né, então, Burkina Faso, Mali, Sudão, Níger, então, assim, é difícil achar, que um grupo tão espalhado, sem uma liderança importante, que depois do motim que foi feito, teve o confisco de vários equipamentos militares, tal, vai conseguir fazer alguma coisa contra o Putin. Mesmo assim, vai lembrar, pessoal, que a gente teve a legião da Rússia, que são russos, que estão na Ucrânia, contrários à Rússia, eles pediram, Grupo Wagner, vamos se mobilizar, porque o real culpado desses ataques, né, da morte do Prigojin, foi o Putin. Então, vamos para cima de Moscou, e só pararemos quando, de fato, chega lá. Professor, você acha que vai dar alguma coisa? Eu, particularmente, acho que não, pela falta de mobilização e pela falta de liderança, né, possíveis aí de fazer isso. Mas, mesmo assim, o Putin falou, galera, que todos os combatentes, né, que estão na guerra da Ucrânia, eles têm que jurar um acordo de lealdade e pediu, inclusive, para os membros do Grupo Wagner assinarem esse acordo de lealdade, prometendo respeitar tanto os seus comandantes como respeitar também o Putin e a própria Rússia. Ou seja, pelo menos um pinguinho de preocupação, assim, né, a gente percebe em relação ao Putin. Outra notícia importante, galera, tá ligado? A expulsão dos embaixadores ali do Niger. Eu divulguei para vocês ontem, né, que foi o embaixador da França, expulso, e agora o Niger anunciou Alemanha, Nigéria, Estados Unidos e também Costa Marfim, dando para todos 48 horas para a expulsão da Rússia, da Níger, perdão, para eles saírem do Níger. Isso é importante, galera, porque a França foi o primeiro, só que no caso da França, o próprio representante da França no Níger falou que não vai sair. E, galera, isso é óbvio, né, que está comprando uma briga, porque possivelmente a França já anunciou várias vezes, tá, que ela é extremamente favorável a essa intervenção no Níger. Convenhamos, pessoal, além do efeito dominó que isso pode gerar, porque uma série de países do Sahel, regiões que são, talvez não colonizadas no sentido político da coisa, mas colonizadas no sentido econômico da coisa, de parcerias, entre aspas, econômicas, sistema de exploração. O Níger, querendo ou não, pessoal, está entre os três piores IDHs do mundo, mas tinha uma elite local que vendia bastante urânio em direção aos franceses, por exemplo, e a França mantinha esse domínio neocolonial, vai, vamos colocar assim, em cima do Níger. E faz isso em cima de outros países também. Então, qual que é o medo da França? Que isso se espalhe para os outros países. Então, para evitar esse efeito dominó, a França está fazendo de tudo para que o Bazun, o antigo presidente, volte ao poder e tem a saída do general Tiani. Então, talvez, mobilizar essa briga, não, não, não vamos expulsar o embaixador, tal, isso facilite, né, algum tipo de violência contra o embaixador e sirva como motivo de algum tipo de argumento. Ah, está vendo, fizeram coisa aqui ruim em relação ao representante francês do Níger, então, a gente precisa tomar algum tipo de atitude. Além de tudo, como eu falei, Estados Unidos, Alemanha, Costa do Marfim e Nigéria também foram convocados a se retirar. Lembrando que da África, Benin, Costa do Marfim e Nigéria são as grandes lideranças da CEDAL que se comprometeram a fazer uma intervenção no Níger caso não seja restaurado o Bazun com o presidente e a saída do general Tiani. Galera, o tempo está se esgotando, as 40 horas estão se esgotando, então, muito possivelmente, a gente deve ter movimentos mais importantes acontecendo no próximo momento, sendo que o Níger, ele já convocou, pessoal, Burkina Faso e Mali para lutarem ao seu lado contra essa coalizão da CEDAL e muito possivelmente isso deve acontecer. Segundo notícias extra-oficiais, a gente tem, a CEDAL já com mobilização de alguns equipamentos militares e 12 mil militares para fazer essa intervenção no Níger. Infelizmente, a guerra parece mais próxima do que nunca. A China, pessoal, que está preocupada, além da expansão do seu soft power, a sua influência econômica, a influência cultural, mas também o seu hard power, sua influência militar, anunciou o seu novo canhão de gaos, conhecido como a arma mais poderosa do mundo, pelo menos até o momento, claro, tá? Essa arma, ela dispara projéteis de 124 quilos, galera, bem pesado, a uma velocidade de 700 km por hora e leva menos de 5 segundos, galera, para toda essa mobilização para conseguir fazer o disparo. Isso é importante dentro de um contexto em que a China está envolta em alguns conflitos perigosos, principalmente na questão do mar da China meridional com Filipinas, com Vietnã e com a colisão Álcool, por exemplo, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, mas também, pessoal, conflitos com Taiwan, e Taiwan também tem o seu escudo de silício, a sua proteção em relação aos países ocidentais, interessados geopoliticamente e economicamente na ilha de Formosa, tá? Vai lembrar, pessoal, que a China, além desse canhão de gaos mais, está sendo testado agora, mas vamos colocar, antigo, entre aspas, ainda tem o outro que está sendo desenvolvido e que pode chegar a 3.600 km por hora, ou seja, pessoal, cinco vezes mais rápido do que esse em um alcance de 100 km. Eu não sou, né, um físico nem nada, mas aparentemente, pessoal, o que eles fazem é colocar, né, como se fosse uma série de bobinas ali, uma série de espirais, vai, ao longo do cano com uma capacidade, pessoal, eletromagnética e isso vai fazer com que tanto o cano como o projétil, eles têm uma mira muito mais eficiente e um desgaste muito menor e uma potência muito maior. Isso está sendo colocado pelo chinês como uma revolução do ponto de vista militar. Se vai ser ou não, pessoal, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Mas a China considera como a arma mais poderosa do mundo. A gente tem, pessoal, a Bloomberg, que é uma mídia super importante, né, confirmando que através de fontes da Europa há uma grande preocupação em relação aos Estados Unidos. Lembrando que teremos processo eleitoral no ano que vem, mas mesmo antes desse processo eleitoral. Os Estados Unidos já ajudou, pessoal, com muito dinheiro os ucranianos. E pelo menos até o momento, a contra-ofensiva não vem sendo muito bem sucedida. As áreas que foram reconquistadas são muito pequenas. E já falei pra vocês, daqui a pouco começa o período chuvoso na Ucrânia. Cara, período chuvoso quer dizer que todos aqueles campos vão virar um lamaçal. Isso vai dificultar o avanço de blindados, de tanques e em direção a essa contra-ofensiva. Então vai dar tempo da Rússia se armar mais ainda, montar ainda mais posições, colocar mais minagens, colocar mais trincheiras, dificultando a contra-ofensiva ucraniana. Só que ao mesmo tempo a gente tem os Estados Unidos, pessoal, sendo rebaixado na agência FIT, por exemplo, com um país que perdeu o seu AAA, agora só a A+, só entre aspas, né? A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos estourando o teto da dívida pública. Alguns países europeus convendo também com a inflação tendo que ajudar a Europa para um lento resultado em relação à contra-ofensiva ucraniana. Então, assim, isso pode fazer, tá? Com que tantos apoiadores, por exemplo, os Estados Unidos já está acontecendo. Os democratas que via de regra apoiam mais, né? Se repasse de ver, falam assim, pô, Biden, mas você demorou muito para fazer. Deu tempo aí, quase seis meses para a Rússia conseguir se posicionar. Em compensação, os republicanos, pô, vocês não sabem para onde está indo o dinheiro da Ucrânia. A Ucrânia é um país envolto em escândalos de corrupção, desvio de verbas, até quando mandaram geradores, porque estava faltando energia na Ucrânia. Teve desvio também de verbas em relação aos geradores que eram mandados para suprir a falta de energia elétrica para os civis do país, entende? Então, a pressão tanto da oposição como da situação. Ron DeSantis e Trump já anunciaram que a torneira vai secar, entre aspas, né? Ou seja, que o desvio de verbas, o repasse de verbas, ele vai reduzir bastante, tá? Lembrando, pessoal, que a Bloomberg, inclusive, confirmou que os russos têm munição para mais um ano de combate e que, até o momento, a contra-ofensiva ucraniana só deixou 26 mil baixas e mais ou menos 3 mil equipamentos militares destruídos. Ou seja, a Bloomberg dá meio que um banho de água fria segundo fontes de alta patente, segundo eles, da Europa. E para finalizar, pessoal, o Lula, que está na sua viagem ao continente africano, passou pela Angola, passou pela África do Sul e agora está passando em São Tomé em Príncipe, para uma reunião, pessoal, dos países de língua nativa portuguesa, né? E deu uma série de declarações, tá? Dentre as declarações mais importantes, ele falou que, nesse momento, o G7, ele não negocia em condição de superioridade frente aos BRICS, e que os BRICS até são superiores ao G7, colocando a questão do PIB e paridade do poder de compra. Enquanto o novo BRICS, galera, tem 36,7% do PIB mundial, a gente só fala de 29% em relação ao G7. Professor, quer dizer que a gente é mais poderoso economicamente e tal? Então, cuidado, né? Porque a nossa análise, ela não pode ser meramente econômica da coisa, tem que ser muito mais geopolítica. E, galera, bem basicão, quando a gente fala em influência geopolítica, hard power, galera, no hard power, poderia militar, né? O G7, então, os Estados Unidos, que é uma baita referência, mas eu diria assim, que no soft power mesmo, por mais que o PIB, ele seja superior ao PIB dos BRICS, né? Em relação ao G7, a gente pega a parte da influência cultural, a influência das marcas, a gente ainda tem hoje uma superioridade do G7 em relação aos BRICS, tá? Então, assim, claro que, eu já falei pra vocês isso, inclusive, né? Pô, galera, você ter os BRICS, essa união, esse sindicato vai, entre aspas, os países emergentes, ganhar muito mais voz pra fazer negociação. Agora, falar que está em pé de superioridade em relação ao G7, eu, pelo menos, considero que ainda, nesse momento, não. Talvez um pé de igualdade, vai, mas superioridade em relação ao G7, acho que ainda não, tá? Outro ponto importante, falou também, né? Da reforma do Conselho de Segurança da ONU, inclusive, galera, o valor econômico, Segundo as suas fontes, falou que a China até ficou irritada com o Brasil a respeito dessa insistência brasileira, porque, lembrando, China e Rússia eram as grandes favoráveis pra fazer essa expansão dos BRICs, né? Talvez não só seis membros, mas muito mais membros do que só os seis que entraram. Mas Brasil e Índia tinham uma certa resistência pela redução do seu poder relativo, porque com mais membros é natural que cada membro perca um pouco de importância, e também porque vários membros, como, por exemplo, Irã, acho que é a principal referência, são muito geopolíticamente contrários à geopolítica americana e do G7. E Brasil e Índia não tinham essa premissa de ser uma oposição ao G7. Nunca tiveram, tá? Mas o Brasil acabou aceitando em troca de apoio da reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E isso até irritou os chineses, tamanha a insistência do Brasil. Ó, China, eu até aceito, hein? Desde que você também apoie a reforma do Conselho. Enfim, tá? Então o Brasil, aparentemente, que inclusive vai liderar, tá? O Conselho de Segurança da ONU, deve propor muitas vezes esse tema pra debate. Outro ponto, inclusive o Lula até falou, né? Poxa, não representa a geopolítica atual, a Conferência de São Francisco que criou a ONU, pessoal, no contexto pós-segunda guerra. A gente não tem Alemanha, não tem Índia, não tem Japão, não tem Brasil, não tem um representante, por exemplo, do continente africano, né? Que é o continente que mais tem conflitos no mundo. Então tem uma existência muito grande aí em relação a essa reforma. Falou, pessoal, também da questão da FMI, falou que a África, por exemplo, hoje, ela deve mais ou menos uns 760 bilhões de dólares. E da maneira como a FMI faz, que cobra medidas de austeridade, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, privatização de empresas, isso mina a possibilidade dos países africanos crescerem. Então a FMI tinha que dar um jeito de fazer uma renegociação dessa dívida, um perdão dessa dívida para possibilitar um crescimento dos países africanos. E, para finalizar, deu aquela cutucadinha nos franceses. Professor, como assim? A França é o principal país que barra o acordo do Mercosul-Norpeia. Eles alegam que a gente tem um acordo que foi assinado que tudo que for vindo de área desmatada após 2020 a gente não pode aceitar. O Brasil desrespeita povos originários. O Brasil vem aumentando o desmatamento no Cerrado. A Amazônia, a gente está aumentando, mas reduziu o fluxo de aumento. Então, na Amazônia, a gente está até melhorando um pouco os dados. Mas no Cerrado, os dados estão péssimos, por exemplo, e por aí vai. É claro, pessoal, que eles não estão pensando nos indígenas, nos quilombolas e na parte florestal do Brasil. O que eles querem é proteger os seus agropecuaristas locais. Inclusive, o Lula, quando foi falar, falou assim, olha, é muito difícil negociar com os franceses o acordo do Mercosul-Norpeia porque eles querem tudo e não aceitam ceder nada. Inclusive, falou, né, os franceses, eles gostam muito do franguinho e do vinhozinho deles. Então, eles não aceitam algum tipo de negociação e abertura econômica nesses pontos. O que o Lula colocou, galera, eu particularmente achei um princípio interessante, tá? Ele falou que é o equilíbrio de concessões. Por quê? A União Europeia, em resposta a essa proposta do Mercosul, mandou uma carta colocando, pessoal, que tudo que viesse de área de desmatamento, se o Brasil aumentasse, por exemplo, as emissões de gás carbônico, sanções poderiam ser aplicadas e protecionismos seriam feitos. O que o Brasil colocou? Olha, a gente já respeita as sanções se a gente aumentar, né, do Acordo de Paris e de outros acordos internacionais. Então, fazer o seguinte, ó, se você sancionar a gente em determinado produto, você vai ter que abrir em outro. Ou então, se você sancionar a gente em outro produto, você vai permitir que o Brasil adote também práticas protecionistas em relação a produtos europeus. É o equilíbrio de concessões. Sanciona aqui, dessanciona ali. Sanciona aqui, o Brasil também sanciona, o Brasil marco sul, né, também sanciona do outro lado. Eu, praticamente, galera, achei interessante, tá, essa proposta. Vamos ver qual vai ser a resposta aí dos franceses. Mas, né, que nem eu falei, galera, talvez o Brasil sozinho não tivesse poder em falar tudo isso. Agora, como membro de um BRICS que controla mais de 35% do PIB global, é claro que a narrativa, ela muda um pouco. Beleza, pessoal? Dependeram um pouquinho mais sobre os acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.